Muita gente me pede para mostrar o meu setup, onde a mágica acontece. Eu sempre digo que não tem nada de mais, mas vocês insistem que gostariam de dar uma olhada. Então hoje eu vou mostrar para vocês esse meu cantinho de casa. O meu setup é onde eu jogo, produzo meus vídeos, músicas, artes, faço streams. Ou seja, basicamente todo o meu conteúdo sai desse lugar. Eu fui montando peça por peça e eu sempre dei prioridade para a funcionalidade e qualidade antes de beleza. Então não tem LED para todo lado, não está tudo combinando, não é tudo da mesma marca, mas é humilde e me possibilita fazer tudo o que eu faço. Eu gravei e tirei as fotos com o celular mesmo, que era a câmera que eu tinha disponível aqui. Então não está lá essas coisas, mas vamos lá. Primeiramente eu uso dois monitores, o principal é onde eu faço basicamente de tudo. É um AOC G2460PF de 24 polegadas, 1 milissegundo de resposta e 144 Hz de frequência. Muito bom monitor, não tenho do que reclamar. Ele também conta com a tecnologia FreeSync para usuários de GPUs AMD, mas como eu uso uma NVIDIA aqui, essa função é desativada. O secundário é um Samsung 931BW de 19 polegadas, 60 Hz e foi um amigo que deixou comigo para eu conseguir trabalhar. Salve aí para você, Dani. Eu uso mais ele para conseguir ler o chat e as notificações quando eu faço stream. Meu mouse é um Logitech G403. Eu gosto de mouse simples e o design dele é um dos meus favoritos. Acho bem confortável e ele também tem um ótimo sensor, além de ser um pouco mais barato do que os concorrentes diretos. O mousepad é bem simples também, se trata de um Corsair MM200, do tamanho médio. Como eu uso uma sensibilidade meio alta, eu não vejo necessidade de um maior que esse. O teclado é a minha última aquisição até agora, um Corsair K63, mecânico, com switches Cherry Max vermelhas. Não tenho teclado numérico, então ele é muito compacto, muito bom para digitar. Ainda tenho que acostumar com ele, mas não tenho do que reclamar, gostei muito. De headset eu estou usando atualmente um Logitech G430. Acho ele muito bom, principalmente por não ser tão caro. O único contra dele eu acredito que seja um microfone. A voz sai bem limpa e clara, mas é meio robótica e não capta muito bem as frequências mais graves. Como eu uso um microfone dedicado aqui no PC, eu acabo nem usando ele. O microfone que eu sempre usei para gravar tudo, e também para o dia a dia, é um Shure SM57. É um microfone cardioide dinâmico, ele é direcional, ou seja, ele capta bem apenas o que estiver na frente da cápsula. Ele é um dos mais populares na indústria da música, muito usado para gravar guitarras e baterias, por exemplo. É um dos microfones mais versáteis que existe, e também pode ser usado para discursos ou vocais. Em todo estúdio você vai encontrar pelo menos um desse, com certeza. Ele é ligado em uma placa de som externa, Focusrite Scarlett 2 e 2. Não é a mais indicada para ele, porque ela não tem um ganho tão legal, mas quebra bem o galho. Tanto o microfone como a placa de som, eu já tenho há pelo menos 7 anos, já usei para gravar vocais, bateria, enfim, muita coisa. É por isso que eles já estão meio detonados, mas funcionam perfeitamente. A webcam que eu tenho aqui é a Logitech C920, grave em 30 fps, Full HD, a qualidade de imagem dela é muito boa, mas precisa de uma iluminação razoável para você extrair todo o potencial dela. Eu tenho um notebook que eu uso de vez em quando para fazer uns trabalhos mais simples e algumas gravações. Agora ele está com um problema na saída de energia, mas eu pretendo resolver isso logo para poder usar ele de outras formas. É um Alienware M11X, a tela só tem 11 polegadas, mas ele é bem potente para o tamanho. E para finalizar, a máquina, que é o coração de tudo, não tem nada de especial, gabinete simples e peças de qualidade, mas sem enfeite algum. As especificações estão todas aí na tela, o que eu quero fazer um upgrade com certeza é na refrigeração do processador. Ele está com um cooler master Blizzard T2, que é muito simples, vou botar um water cooler no menino. As temperaturas estão bem estáveis, só que mais para frente eu quero fazer um overclock e eu vou precisar de algo mais eficiente para resfriar. Nas memórias eu também quero fazer um upgrade, preciso de pelo menos mais 8 GB, que aí já vai ficar legal. Era ideal um SSD um pouco maior, mas como isso ainda é muito caro, provavelmente como última aquisição, eu coloque aí um HD de 2 TB, só para eu poder estocar os arquivos com mais tranquilidade. É isso galera, tudo o que vocês viram foi comprado de pouco em pouco, mas eu estou bem satisfeito com tudo. Esse é o meu setup, simples, mas funcional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva se ainda não é inscrito e até a próxima! Hoje eu vou dar uma dica rápida sobre senso de jogo e também algumas maneiras de tentar compreender um pouco melhor os padrões que existem em diversas partidas e jogadores em geral. Tchau! Tchau!